Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. A gente começou a apanhar menos, porque o que acontecia antes? Os caras iam fazer a vistoria, abriam a sua cela, se tinha que sair com a mão pra cima, aí tinha que ficar na ponta do pé, não podia encostar o qualquer no chão, aí entrava um lá dentro, o carcereiro que estava lá embaixo, ele entrava dentro da cela, ia ver se a grade estava cortada, tinha um buraco, tinha tatu, era um metro e meio, um metro e meio por dois, imagina um metro e meio por dois, se não fosse menor, só com um buraco do chão, você usava necessidade, onde você pegava água, onde você escoava o dente, você fazia tudo. Era escuro ou tinha uma luz na lente? Não, era escuro, tinha luz, tinha hora que eles queriam acender, quando fizeram, não acendiam, e tinha uma torneira que quando eles punham água, engraçado que não era calorzão, não tinha água, quando estava frio, eles ligavam a água, aquele giro, porra, Piracuara, Serra, você tinha que ficar embaixo da água, eles ficavam, abriam essa porte de olhinho, ficavam ali, tinha que ficar embaixo daquela torneira gelada de água ali, tanto que hoje, esse problema que eu tenho aqui, dessa, acabei de falar agora, essa hernia, é a que eu tenho, o médico falou que é três coisas que gera, tossir muito, você tossir muita tosse ou friagem, você ter tomado muita pancada, ou você ter vontade de ir no banheiro e não conseguir, então falou que gera isso aí, quer dizer, as coisas, tudo que a gente passou ali, aí no tempo frio, você tinha que ficar embaixo da água, aí você saía, aí eu falei, putz, aí você ficava na ponta do pé, ia apoiando, se você pusesse o apoiado no chão, aí tinha uns caceteiros, daquela pancada, você tinha que aguentar na ponta do pé ali, e mandava você rezar, você tinha que ficar rezando, o Pai Nosso, mandava rezar, rezar, aí no finalzinho, aquele nosso que estava viva, do diabo, aí a gente não gritava, não gritava, aí apanhava mais ainda, em nenhum momento, eu até falava para o Davi, para os outros, não grita, não grita, cadê? Eles me arrancaram tudo, arrancaram a minha família, arrancaram tudo, o lado financeiro, o lado humano da gente, a dignidade, mas minha fé nunca arrancaram, a minha fé nunca conseguiram derrubar, nunca, nunca eles viram eu gritar, eu sofri tanto lá dentro, porque eles queriam que eu gritasse para o vivo diabo, em nenhum momento, porque no princípio da minha religião, do que eu conhecia, eu não conheço o diabo, na nossa religião não tem o diabo, não existe o diabo, isso aí é mentira, o diabo foi criado por outros dogmas, para assustar, para com medo, para dizer, e se o diabo existir, isso tem que dar poder a Deus, tem que dizer, viva Deus, não viva o diabo, tem muitas, outras dogmas, outras religiões, que tudo é o diabo, dá valor ao diabo, o diabo, o diabo, o diabo, não tem, se Deus não quiser, o diabo não pode nada, não tem direito a nada, então em nenhum momento, se você procurar, conversar com pessoas, da religiões, da Umbanda, do candomblé, do sagrado, não existe o diabo, isso aí foi o sincretismo, que fizeram da igreja católica, de outros, para assustar o pessoal, existe o enxu, o enxu é o mensageiro do homem dos orixás, o enxu é a criança, o brincalhão, não tem nada de diabo, então não conseguiram, nossa, sofri tanto lá, sofri tanto, porque eles não conseguiram me dobrar, o cara chegou uma hora, aí o que aconteceu, gente agradecendo, graças a Deus, esse guarda que, aí a gente chegava a cair, sabe, tanto espancado, tanto mal, aí um dia eu vi, falei, pô, mas como demora tanto para fazer vistoria na cela, aí um dia a gente caiu, olhou, o cara sentado, o cara entrava para fazer vistoria na cela, nós apoiando o cara sentadão lá, sabe, sentadão, porra, acho que é de propósito, tanto que depois daquele dia que eu falei, que ele começou a dar pão, porra, é até engraçado, só que ele fazia, entrava, aí assim, o cara abria a porta, o cara entrava, você ficava ali fora, apoiando, ele fazia assim, ele entrava, não dava dois segundos, ele falava, imo, aí quando o cara, ele fala, entra, vamos, você tem que entrar para dentro rapidinho, aí ele ia, o cara até falou, o que está acontecendo? Ele falou, não, já vi, já vi, fecha, fecha, ele começou a ficar com dó da gente ali, sabe? E aí E aí